Bem-vindos, clientes alimentares! Vou passar a promoção dessa semana que é sexta-feira, dia 4, de 13 às 18 horas e no sábado, dia 5, de 9 ao meio-dia, aqui na Rua Coronel Júlio Murta, número 92, bairro Padre Eustáquio. Gente, para fazer seu pedido das caixas fechadas, nós estamos entregando. É só chamar no WhatsApp 3586-2555, repetindo, 3586-2555, faça lá o seu pedido de caixa fechada. Vai ter um rapaz lá só para te atender, para te entregar a caixa de picanha argentina, americana, uruguaia. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Alimentar Carnes Nobres. Bacana, Juninho? Lembrando mais uma vez, gente, que na entrega para a linha Black Angus, nós dividimos em duas vezes no cartão. Não perca essa oportunidade nesse mês, viu? Vamos começar, Juninho? A gente vai falar rápido aqui que são vários itens. Então vamos lá, Juninho, picanha americana, no avulso, R$ 64,90 e para a caixa fechada, R$ 62,99. Picanha argentina, olha que coisa linda, Juninho, pequenininha, cabana Las Lilas, R$ 62,99 no avulso. Para a caixa fechada, eu vou fazer a promoção bombaixa aqui, Juninho. Ela era R$ 62,99. R$ 59,90 para a caixa fechada, cabana Las Lilas, picanha argentina maravilhosa. Picanha Alberti, argentina, extremamente marmorizada e gorda, gente. Picanha que é maravilhosa. Olha aqui, Juninho, filma o pessoal ver. R$ 49,90, picanha argentina no avulso. Gente, olha essa gorinha, é uma linha nova, uma remessa nova. Ou seja, todas as picanhas até 1,3 kg. Juninho, não é a gorinha maior. R$ 59,99 no avulso, não precisa ser caixa fechada. Agora, gente, a linha Black Angle são três itens. Tem a picanha, tem a fraldinha e tem o chorizo. Na compra da caixa desse produto aqui, a gente divide duas vezes no cartão e ainda entrega aí na sua casa. Fácil, né, Juninho? Demais. Vamos começar aqui, que eu mostro. Meu Deus. Olha a gordura disso aí, Juninho. Dá dó de vender. Olha que coisa bonita. Gente, para entregar na sua casa, para a caixa fechada de duas vezes no cartão, R$ 53,99, picanha uruguaia Black Angle. Não perca essa oportunidade, não, gente. Não deixe comprar essa picanha. Vamos agora para o chorizo. Olha que coisa linda, Juninho. De Angle, Uruguai, gente. R$ 44,99 o quilo. Para entregar na sua casa, R$ 44,99. Repetindo de duas vezes no cartão. E para finalizar a linha Black Angle, olha a fraldinha, Juninho. Fraldinha, grill Uruguaia, R$ 42,99 para entregar na sua casa duas vezes no cartão também. Todos esses itens nós temos avulso aqui na sexta-feira e no sábado. Somente a picanha é R$ 59,90. Os outros nós vamos manter preço de caixa fechado. É para arrebentar, né, Juninho? Picanha grill, sucesso, gente. Essa picanha grill da de prima pequenininha. Tem que pegar. O Juninho não gosta que eu pegue, mas olha isso aqui, gente. Picanha de 1 quilo, R$ 49,90 o quilo. Não precisa ser caixa fechada. Picanha Cruzeiro do Sul, fiquei doido. Semana passada era R$ 33,99. Essa semana somente caixa fechada. Foca aqui, Juninho. R$ 31,99. Gente, a Frivasa sumiu. Agora ela voltou. Picanha B. Muitos clientes pediram. E alguns, como reclamam que é uma picanha que não tem muita gordura, nós tínhamos parado. Mas, como a procura é grande, nós voltamos a colocar picanha B. Vou mostrar que a picanha B, gente, ela é fraca de gordura. Está vendo, Juninho? Tem um monte de falha. Tem algumas que são mais bacanas. É misturado, gente. Filma aqui, gente. Não vou falar a verdade. É mais para ruim do que para boa. Mas picanha de R$ 27,99 não tem como ser gorda, né, Juninho? Está barato ou não está, Juninho? Muito barato. Picanha R$ 27,99 somente em caixa fechada. Nós só temos 300 quilos dela. Então, gente, faça fila cedo e compre a sua caixa aí, porque está muito barato. Juninho, Baby Beef R$ 26,99. Picanha fatiada de prima. Semana passada era R$ 29,90. Vamos fazer uma promoção para o pessoal conhecer. Olha a gordura dessa picanha. É picanha fatiada. E, sim, tem um pedacinho de colchão duro nela que a gente não fala mentira. A gente fala a verdade. De um lado é picanha e do outro é colchão duro nesse mesmo pedaço. Muito bom. R$ 26,99. Filma aqui, Juninho. Costela sem osso de novilho R$ 19,90. Beef Ancho R$ 29,90. Agora, olha aqui, gente. Promoção especial. Fraldinha Grill de prima. R$ 24,99 o quilo. E não precisa ser caixa fechada, Juninho. É barato ou não é? Nossa, que maminha linda. Gente, final de semana é para bombar o churrasco aí, hein? Olha o Chorizo Grill. Na semana passada era R$ 39,99. Essa semana, R$ 34,99, Juninho. Contra Filé Grill, aproximei. Olha o Itacarne aí. Estava sumida há muito tempo. R$ 26,99 a peça. Short Rib de Angus. R$ 35,99. O Camarão VG, que todo mundo já conhece. Maravilindo. R$ 89,99. Filma aqui na costela, Juninho. Costela 3 Ripas, R$ 19,90. Costela Minga, R$ 19,90. Fracionada. As duas são Black Angus. Agora, olha aqui, gente. A costelinha com pururuca já temperada, sem osso, suína. R$ 19,99. Linguiça de tilata, R$ 19,99. Linguiça de alho poró e queijo coalho. R$ 17,99. A famosa linguiça caipira, R$ 19,90. Empanado de camarão com requeijão é bom, né, Juninho? R$ 28,99. A linguiça de angus e a linguiça de cordeiro. R$ 19,90. Volto aqui, Juninho. Picanha suína e alcatra suína. R$ 16,99. O queijo bolinho aí para deixar o seu churrasco especial. R$ 16,99. Assado de tiras de angus da Marfrig. Espetacular. R$ 45,99. E para finalizar, gente, o Potter House, que daqui aproxima aqui, Juninho. Esse aqui vale a pena. É Angus Gold. O único frigorífico Angus Gold do Brasil. Esse corde, gente, ele é maravilhoso. É caro, mas é bom. R$ 94,99. Então, não deixe de vir essa sexta-feira de 13 às 18 horas. E no sábado, de 9 ao meio-dia. Gente, vai lá. Se inscreva nas nossas redes sociais para vocês não perderem os sorteios. e nem as promoções que nós enviamos todas as semanas aqui para vocês. Vem para Alimentar. Qualidade em primeiro lugar.